Os vizinhos até tentaram apagar o fogo com baldes de água, mas as chamas consumiram toda a vegetação do Parque Várzea Bonita, que fica no bairro Sítios de Recreio Mansões do Campos, próximo ao UFG em Goiânia. Meio dia, colocaram fogo, ventando demais, olha o vento lá. Foram 60 hectares queimados. Geraldo foi contratado para fazer a limpeza da chácara vizinha ao redor do parque. Conta que estava retirando galhos e queimando aos poucos, até que o fogo se alastrou por causa do vento. Achando que ia dar certo essa queimada controlada, queimando pouquinho em pouquinho e alimentando fogo, mas não deu por conta da brasa que fica. Ele foi ouvido na delegacia do meio ambiente. A pena previsto é até seis anos de reclusão. Isso, claro, na modalidade é dolosa. No caso dele, será aí até dois anos. O delegado também já identificou o responsável por esse outro incêndio no Parque das Laranjeiras. A suspeita é que uma pessoa com problemas mentais colocou fogo na vegetação. Durante a última semana, a Record Goiás vem mostrando diversos flagrantes de gente colocando fogo intencionalmente. Só em Aparecida foram três casos. Na chácara São Pedro, um rapaz que anda pela rua do nada resolve queimar uma moita. As chamas acabaram atingindo uma propriedade. Já esse homem, no setor Independência Mansões, coloca fogo no mato da calçada. Toda a vegetação ao redor foi atingida. No Jardim Nova Era, outro flagrante. A pessoa usa um isqueiro para incendiar o mato seco que ultrapassava o muro. Por causa de atitudes como essas, muitos bairros de Goiânia ainda sofrem com a fumaça e a fuligem. Nesta segunda-feira, setores da região leste e outros na região do Jardim Goiás e Vila Redenção amanheceram encobertos. Procure a polícia que de imediato vão saber de quem será, quem é que vai investigar. De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, cerca de 90 casos de incêndios estão sendo investigados pela Polícia Civil de Goiás. Boa parte dos casos é criminosa, mas na maioria deles o fogo começou com a chamada limpeza diária e que acabou ficando fora de controle. O Geraldo, que se considerava experiente queimando o mato retirado das chácaras, afinal faz isso há quase 20 anos, agora aprendeu diante das consequências o quanto o fogo é imprevisível. Gente, não façam isso em casa, porque acham que vai dar certo e não dá.